Finais do Campeonato Brasileiro de 1995, bola rolando! Saída do Santos, são os instantes iniciais do primeiro tempo. Taio Pintado, improvisado hoje na quarta zaga. Sai jogando o Santos, Fluminense só cerca. Pintado, volta a jogada com Edinho, Valdeiro aperta. A torcida do Fluminense vaiando, fazendo muito barulho, lateral para o Fluminense. A torcida do Fluminense começa empolgadíssima neste início de primeiro tempo. Zero Fluminense, zero Santos. Vem Cássio pela esquerda, encara a marcação do Marquinhos. Toca atrás, o Fluminense vai tentando seu primeiro ataque. Lima, tem o Ronald pela direita, Renato pede na frente. Giovani briga e a falta do Giovani. Falta do camisa 10 do Santos. E como é bom ver essa camisa 10 do Santos com um craque novamente, vestida por um grande jogador como o Giovani. Vem o Fluminense para o ataque, lançamento para o Renato. Robert toca atrás, Marcos Adriano despacha para frente. Olha a bobeada da defesa do Fluminense. Giovani. Marquinhos capixaba pela direita. O Galo se apresentou e não recebeu. Aí o Joel Santana na beira do gramado. O lateral pertence ao Fluminense. Agitado, Renato. Zero Fluminense, zero Santos. Temos dois minutos no primeiro tempo. Galo toca de cabeça no peito do Lima. Novamente Galo. 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 O Santos recomeça pela direita com Marquinhos. Buscando o jogo Jameli. Na ponta direita. Parou. Prendeu. É um jogador de grande talento também. Giovani. Galo tocando atrás. Ronaldo. No peito do Giovani. Tentou o lance bonito. Santos vai trocando passes. Novamente Galo. Volta a jogada com Ronaldo. A inversão de jogada com Marcos Adriano. Wagner. Robert. Novamente Wagner. Daí para Galo. Desarme do Fluminense. Ailton. Renato do jeito que ele gosta. O lançamento era para o Valdeir. Pintado tirando. Wagner. Ailton toca. Pintado. Robert. Marcos Adriano. Lançamento para o Jameli. Lima por baixo. O Tassilho. Chutou para o lado e achou o Cássio. Marcado pelo Giovani. Três minutos no primeiro tempo. Zero Fluminense. Zero Santos. Inversão mal feita. Robert. Pode ser um bom contra-ataque do Santos. Giovani pega pelo meio. Bola tocada atrás com Marcos Adriano. Ameaçou. Ameaçou. E virou mal o jogo. A partida começa excessivamente nervosa. O que é uma característica natural para uma decisão. E para duas jovens equipes. Como o Fluminense e Santos. E o Wagner de fato é o segundo volante da equipe do Santos. Faz a mesma função que deveria ser do Carlinhos. E na teoria o Giovani começa a cair um pouco mais pelo setor direito. Embora nesse lance esteja pela esquerda. Para ocupar o espaço que seria o jogador Wagner. O Marcelo Passos um pouco mais trabalhando pela esquerda. Cássio ganhou bem. Vem o Fluminense pela esquerda. Cássio curtindo uma de ponta. Ele busca a linha de fundo. Cruzamento para o Rogerinho. Toque. Buscava o Valdeir. Galo aliviando. Marquinhos. Zero Fluminense. Zero Santos. Falta a favor do Santos. Derrubado o Jameli. Primeira partida da semifinal entre Fluminense e Santos. Domingo temos jogo no Pacaembu em São Paulo. O Santos jogando por dois empates. Marcos Adriano toca. Wagner. Buscando o talento do Giovani. Falta do Otacílio. Joel realmente optou pela marcação por setor. Ora o Otacílio. Ora o Vampeta. Seguindo o Giovani. Que já saberia desse tipo de marcação. Está tentando se movimentar por todos os cantos. E vai tentando. E vai até tocando na bola mais do que deveria. A equipe do Fluminense dá uma certa liberdade ao Giovani. Que no Campeonato Brasileiro se mostrou essencialmente perigosa. Marcos Adriano. Cruzamento para a área. O Ellerson ficou no meio do caminho. Marquinhos na sobra. O toque de cabeça. Marquinhos capixaba. Mais um cruzamento. O Ellerson antes do Giovani. No primeiro bom ataque do Santos. Temos seis minutos no primeiro tempo. Atento goleiro Ellerson. Reveja o cruzamento. Na pequena área quando o Giovani fechava com perigo. Falta para o Fluminense. O Renato fica sentindo. Zero Fluminense. Zero Santos. Renato cobra rápido com a Hilton. Pede a devolução na frente. O toque para o Renato. Foi puxado. O Renato foi puxado. Vamos rever este lance com atenção. Fica na bronca. Renato. Seis minutos no primeiro tempo. Marquinhos capixaba. É ex-jogador do Fluminense. Disputou o último campeonato paulista pela ferroviária de Araraquara. E de outros setecentos e trinta e oito times. Marcos Adriano. Trabalho Santos com Marcelo Passos. Lima. Bem no seu estilo. Dando um chutão para frente. Cabeçada do Ronaldo. Bola para o Edinho. Pintado. Ronaldo manda para frente. Bola para o Ellerson. De novo para você. O lance no Renato. Vampeta toca atrás. Está o Ailton se movimentando na frente. Lima. Tome lançamento. Para ninguém. Sport TV. O canal campeão. Marcos Adriano. Giovani pediu toque curto. Bola para ele. Tem o Robert na frente. Wagner. Trabalha na direita com Marquinhos Capixaba. Otacílio tirou. Valdeir. Olha o contra-ataque do Fluminense. Valdeir do jeito que ele gosta. Prendeu. Tirou bonito. Trabalha com o Renato. O Otacílio divide. Tentativa de tabela. Wagner entra. Briga. A sobra é de Renato. A sobra é do Fluminense. Na ponta esquerda. Renato busca a linha de fundo. O cruzamento. Rogerinho. Sai jogando o Santos. E sai jogando mal. Ailton. Acorda a torcida do Fluminense. Cássio vem cruzamento para a área. Bom corte do Galo. Marcelo Passos volta. Jogada com o Galo. Caiu o Robert. Aquele desenho que você viu na nuca do Robert. É o escudo do Santos. Mata no peito o Marcos Adriano. Zero Fluminense. Zero Santos. Temos nove minutos no primeiro tempo. Este é Wagner. Pintado. Giovani. Abre na direita com Marquinhos Capixaba. Marcelo Passos. Autor do gol. Salvador contra o Guarani. O gol que tirou o Santos do sufoco. Luiz. E último detalhe. Agora com relação a Santos e Fluminense. A última vez que os dois jogaram aqui no Maracanã. O ano passado em novembro no Campeonato Brasileiro de 94. O Santos conquistou a vitória. 1 a 0. Gol de Macedo. É e a equipe do Fluminense continua jogando à base do erro. Esperando o erro do adversário. O Santos tem até errado muitos passes. Mas o Santos não tem se exposto. Tem trocado a bola. O Fluminense espera o Santos chegar. O Santos não vai chegando. E a partilha por enquanto fica mais a característica para a equipe Santista. Caindo pela direita recebe Jameli. Otacílio na marcação. Ainda Jameli. Na linha de fundo. Foi desarmado na bola pelo jogador do Fluminense. Aqui no Maracanã. Ronald recebe pela direita. Vampeta. Cássio avança pela esquerda. Marcelo Passos ficou marcando a distância. Cássio cruzamento. Houve o desvio. Jogadores pedem o pênalti. Sai do gol. Edinho. E a bola é dele. Está aí o Valdeir. E o pintado na bronca. E a torcida do Fluminense aplaude. Passamos dos 11 minutos. O placar anuncia agora o gol do Túlio. E aplausos da torcida do Fluminense para o gol do Botafogo. É, para eventual final carioca. A gente que vê o lance. O cruzamento. Olha, o braço realmente estava para fora do corpo. Mas não me pareceu haver a intenção do lateral direito do Santista. E sempre o que deve ser anotado no lance de bola na mão é exatamente se foi mão na bola ou bola na mão. E pareceu ser bola na mão, portanto não era a casa para a falta. Lima. Lançamento para o Renato. Do jeito que ele gosta, ele protege com o corpo. O cruzamento. Bola fechada. A bola passa por toda a pequena área. Marquinhos Capixaba não quis saber de conversa não. Chutou para o lado. É Fluminense e bola. E o Fluminense começa a crescer do técnico Joel Santana explorando as deficiências na zaga do Santos. Que são justamente as jogadas pelas extremas e os cruzamentos. O Santos que nesse campeonato nacional já levou oito gols de cabeça. Para tentar a cabeçada. Sorley e Lima já estão na grande área. O Joel se agita aqui do lado de fora do gramado. Wagner tira de cabeça. E o juiz já parava. Bola para o Santos. Temos doze minutos no primeiro tempo. A reclamação do Joel Luiz era para que o lateral direito Ronald não subisse. Vamos agora ao gol do Túlio com a narração de Sérgio Maurício. Você viu o gol do Túlio. Cabeçada do Túlio. E o primeiro gol do Botafogo. Bem Santos, bem pela direita. Cruzamento ficou no Cássio. Marquinhos tocando atrás. Galo deixa com Wagner. Tem o Marcos Adriano na esquerda. Lançamento para o Robert. Marcado pelo Ronald. Ganha o jogador do Fluminense. E a falta na sequência do Robert. Que está pendurado, hein? É uma preocupação a mais para a equipe do Santos. Que não sabe quando tem que entrar forte. Era dividido ou não. E isso naturalmente atrapalha qualquer equipe. Como atrapalha também o Fluminense. A investida do Marcos Adriano pelo setor esquerdo. O Ailton precisa estar um pouco atento para ali. E o próprio Valdeiro cair mais nas costas do Marcos Adriano. Como está caindo agora. Tá, o Valdeiro. Se atrapalhou com a bola. Trabalha atrás com o Ronald. Ailton. Marcado pelo Giovani. Girou. A torcida gostou. Mas o Giovani ganhou na bola. Ganhou na boa. Tem contra-ataque do Santos. Que pode ser muito perigoso. Robert pela esquerda. Marcelo Passos pede no meio. O cruzamento para a área. Cruzamento ruim. Giovani dividiu a sobra. Fica com o Jameli. O toque para o Marcelo Passos. Olha a chance. O chute prensado. Escanteio para o Santos. Fica na bronca. O Sorley com toda a razão. Saiu jogando mal o Fluminense. Ótimo lançamento do Jameli. Marcelo Passos. Já na grande área. Ganhando o escanteio. Zero Fluminense. Zero Santos. Passamos dos 15 minutos. Primeiro tempo de jogo para você no Sport TV. O canal campeão. Está aí o Vampeta. Wagner vem para a grande área. Preocupação para o goleiro Ellerson. Bom momento a favor do Santos. Cruzamento no primeiro pau. A sobra fica com Marquinhos Capixaba. Vem mais cruzamento para a área. Marcelo Passos marcado pelo Renato. Renato na lateral esquerda. Ganhando o tiro de meta para o Fluminense. E incendiando a torcida. Sport TV. O canal campeão. Pode cruzar na área dos postos Petrobras. Você disse tudo Luiz. O Renato acaba de ganhar uma bola para o Fluminense. E o moral fundamental para a galera. É jogar junto com a equipe do Fluminense. Que até agora está mais ou menos equilibrado. Com a pequena mas influente torcida do Santos. Temos 16 minutos no primeiro tempo. Marcos Adriano. Giovani. O toque bonito. Wagner. Parou. Prendeu. Não tem opções. Toca atrás com pintado. Lançamento na fogueira. Marcos Adriano entrou rasgando a sobra. Fica com o Sorley. Que sai jogando mal. Lateral para o Santos. Luiz. Como terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Envolvendo os dois turnos. Confirmando a média de 2,5. 689 gols foram marcados. Em 275 jogos. Confirmando média de 2,5. Passos errados. 12 Fluminense e 8 Santos. São os números do jogo. Quando vem o Santos. Wagner com espaço. Arriscou de longe o Ellison. Defendendo em dois tempos. Bonito chute. Do Wagner. Você está revendo a jogada. Chute perigoso. E que é um jogador que a gente pode dizer. É um reflexo do futebol moderno. Ele pode jogar de meio campista. Pode jogar de volante. Apoiador. Atacante. Até mesmo na lateral direita. Já jogou contra a equipe do Paysandu. E hoje cumpre a função de lateral. Praticamente um volante pela lateral esquerda. Ajudando na cobertura ao Marcos Adriano. Lateral para o Fluminense. Já cobrado. Vampeta. Tem cruzamento para a área. Para o Renato. Deixou a bola passar. Marquinhos capixaba na marcação. Prende Renato. Paulinho empata a partida no Mineirão. Paulinho. Cruzeiro um. Botafogo também um. Cartão amarelo para Giovani. O primeiro do jogo. Absolutamente merecido. Ele reclamou da falta de um bico na bola. E o primeiro cartão merecido. O Giovani que não estava pendurado. Vem Fluminense pela direita. Vampeta. Tem habilidade. Para. Prende. Tirou do Robert. Ronald. Cruzamento para a área. Bola alta para o Renato. Edinho. Sai do gol. É dele. Está aí a confirmação do segundo cartão amarelo para o Giovani. Que agora também fica pendurado. Zero Fluminense. Zero Santos. Dezoito minutos no primeiro tempo. Marcos Adriano tocando atrás. Wagner. Mais uma vez a imagem do Giovani. Quando o Fluminense consegue a roubada na frente. Valdeir. Do jeito que ele gosta na grande área. Bateu cruzado. Bateu mal. Longe do gol de Edinho. Aos 19 minutos no primeiro tempo. Valdeir. Perdendo uma boa chance. Por trás do gol do Santos. O chute cruzado para fora. É por isso que tem que se respeitar demais. A equipe campeã carioca de 95. Porque ela joga literalmente no erro do adversário. Não é só falha da equipe do Santos. É também mérito do Fluminense. Que espera o momento para dar o bote. Faltou um pouco mais de tranquilidade na conclusão do Valdeir. Mas é nesses momentos que a equipe do Fluminense se agiganta. Rogerinho. Marcado pelo Marquinhos. Para. Prende. Toca no meio com o Vampeta. Acorda mais uma vez a torcida do Fluminense aqui no Maracanã. Otacílio. Rogerinho. Novamente Otacílio. Giovani deu um toque na bola. Sorley dividiu. Passamos dos 20 minutos. Primeiro tempo de jogo. 0 a 0. Cabeceou mal o Lima. Otacílio. Ajeita de bicicleta. Clareia o lance a Hilton. Boa bola com o Cássio na esquerda. Vem cruzamento para a área. Agora vem por baixo. Marcelo Passos na sobra. Jameli. Marcação forte do Sorley. E a falta marcada o Sorley que é um dos pendurados do Fluminense. Está o Jameli pedindo cartão para o Sorley. E todo atleta que pede cartão merece receber o cartão porque não é função do atleta pedir o cartão. Mesmo com o árbitro errando ou não. Nesse lance não era caso para cartão. Chegamos aos 21 minutos no primeiro tempo. 0 a 0. Fluminense e Santos. São as semifinais do Campeonato Brasileiro para você no Sport TV. Lima. Sai jogando mal o Lima. Robert briga. Marcelo Passos com a sobra. Bola para o Giovani. Robert na entrada da área. Giovani. Olha o gol do Santos. Gol. É do Santos. Giovani. Giovani aos 21 minutos no primeiro tempo. O Santos sai na frente aqui no Maracanã. Giovani. Para você curtir de novo. Assim ele é mortal. Cara a cara. Décimo quarto gol de Giovani no Campeonato Brasileiro. Por todos os ângulos no Sport TV. Fluminense 0. Santos 1. Mauro Betting. E de costas o camisa 10 do Santos continua honrando essa camisa 10 mágica e o próprio estádio do Maracanã. Foi neste mesmo Maracanã no dia 5 de março de 1961 que Pelé contra o Fluminense fez o seu chamado gol de placa. Esse não foi tão bonito quanto aquele, dizem quem esteve aqui presente. Mas foi uma jogada maravilhosa. Mas foi uma jogada maravilhosa. Mais uma vez o Giovani de costas anda jogando muito mais que a grande maioria dos mortais de frente. E não só o Giovani. A jogada inteira com o Robert foi muito bonita. E vamos ver o que acontece daqui pra frente. Olha o Renato na grande área. Caiu, pediu o pênalti. O juiz mandou seguir. A torcida se desespera. A jogada com o Ronaldo. Vamos rever o lance. Mauro. Pênalti. Ele não acertou a bola. O Ronaldo acertou as pernas do Renato. Pênalti. E vem o Santos na resposta. O cruzamento. Robert domina na grande área. Bateu o cruzado. O Ellerson. Um Santos. Zero Fluminense. Temos 23 no primeiro tempo. E agora a equipe do Fluminense vai ter que sair pro jogo. Vai ter que mostrar a sua força ofensiva. Que é justamente a sua maior fraqueza. O time do Fluminense não está acostumado a ter que jogar pra vencer. E agora vai ter que depender desse homem. Renato. Toque pra trás. Marcos Adriano cedendo o escanteio. Quando o Renato buscava o Baldeir. O Edinho está pedindo o Giovani. Escanteio para o Fluminense. Ailton na cobrança. 1 a 0 Santos. Sobra do Fluminense. Vampeta bateu o cruzado. O corte foi do Ronaldo. Tem contra-ataque do Santos com o Robert. Santos agora joga do jeito que gosta. Galo. No peito do Wagner. Vai pra Marcos Adriano. Até agora o Santos vai conseguindo um excelente resultado aqui no Maracanã. E aí o escanteio. Luiz. E com os 14 gols. Giovani agora alcança o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Marcelo do Cruzeiro. Que também tem 14 gols. O artilheiro é Túlio. Agora com 21 gols. Escanteio para o Santos. Cobrança fechada. Renato tirou de cabeça. Sobra Edi Robert. Marcado pelo Rogerinho. Marcelo Passos. Tocou pra área. E o Jameli brigou. Cometeu a falta. Recebeu o cartão amarelo. Está fora da partida de domingo. Cartão amarelo para Jameli. Derrubou o Renato. Vamos ao gol de Paulinho. Ao gol de empate do Cruzeiro. Olha o Roberto Gaúcho. Cruzamento na grande era. O Wagner ficou no meio do caminho. Toque de cabeça. Gol. Você viu o gol com a narração do Sérgio Maurício. Um Cruzeiro. Um Botafogo na partida. No Mineirão. Aqui no Maracanã. Zero Fluminense. Um Santos. Renato faz o lançamento. Robert. Bota na frente. Puxa o contra-ataque do Santos. Jameli acompanha pelo meio. Wagner. Torcida do Fluminense fica calada agora após o gol do Santos. Gol de Giovani. E o Renato está sentindo. Wagner. Marquinhos. Caindo pela direita Marcelo Passos. Ele insiste. Briga. Lateral para o Fluminense. E a confirmação do cartão amarelo para Jameli. O Fluminense tem o pior ataque dos quatro semifinalistas do Campeonato Brasileiro. Marcou até agora apenas 19 gols. Entre os 24 clubes que participaram do Campeonato Brasileiro. O Fluminense só tem melhor ataque do que o União São João que marcou 16. Detalhe com Bruno Volosch. E o Fluminense está jogando pela direita mais uma vez com o Ronald. Van Peta. A briga com o Marcos Adriano. Marcos Adriano ganhou. Deixou com o Giovani. Com o espaço. Galo. Volta a jogada com o Marcos Adriano. Ele parte na diagonal. Falta marcada. Falta perigosa. Falta do Van Peta. Derrubado o Marcos Adriano. Sport TV. O canal campeão. Brama Chope. Pensou cerveja. Pediu Brama. A número um. Mais um bom momento a favor do Santos. O Marquinhos Capixaba pega a bola. E era um lance para cartão. Para o camisa 5 do Fluminense. Que de fato impediu a ação ofensiva do atacante do Santos. Do lateral esquerdo do Santos. Luiz. Luiz. E um detalhe interessante. Que dos 44 gols que o Santos marcou no Campeonato Brasileiro. Apenas um gol foi de falta. Através de Carlinhos. Que hoje não está jogando. Ronaldo na cobrança. Também na bola o Marquinhos Capixaba. Toma mais distância o Ronaldo. Ele parte para a cobrança. Solta a bomba. Longe do gol do Fluminense. Tiro de meta para o Ellerson. Temos 28 minutos no primeiro tempo. Tem pressa agora o goleiro do Fluminense. Zero Fluminense. Um Santos. Gol de Giovani. Torcida após o trauma. E atendendo os pedidos de Renato Gaúcho. Volta a gritar. Deixa eu ouvir a opinião do técnico Joel Santana. Que faz anotações. Joel, o gol pegou o Fluminense meio desprevenido. Quando o time estava melhor em campo. É verdade. Estávamos melhores em campo. Já tínhamos criado duas situações de gol. Em uma saída de bola com o Lima. Ele chutou mal. E aí o Santos não perdoou. Fez o gol. Realmente o gol veio. Após uma péssima saída de bola do Lima. 29 minutos no primeiro tempo. Vem Santos pela direita. Marquinhos. Faz o toque lateral com o Galo. O Fluminense vai dando espaço. Novamente Marquinhos. Capixaba. Encara a marcação do Cássio. Cruzamento de perna esquerda. Cabeçada já viu o impedimento. Primeiro impedimento do jogo. Na cabeçada do Jameli. Quando o Giovani vinha por trás do Jameli também. É. O Jameli até discutiu se estava ou não. Mas certamente o Giovani estava impedido. E a gente dizia do Fluminense aproveitar os erros alheios. O Santos aproveitou. Mas não apenas porque Lima errou. Mas fundamentalmente porque o Giovani acertou o lance. Como agora o Ailton acertou feio. O jogador Robert. E merece um cartão amarelo. Passamos dos 30 minutos no primeiro tempo. Giovani fez o gol do jogo. Zero Fluminense e um Santos. Não havia o impedimento na jogada anterior não. É. Nem do Jameli. Muito menos do Giovani. Você vê como a gente tem que tomar muito cuidado. Antes de falar qualquer coisa dos juízes de linha. E do próprio árbitro. Pintado ganha tempo. Manda a bola para frente. Giovani toca de cabeça. Fala para o Rogerinho. Que está muito apagado no jogo. Novamente o Rogerinho. Ailton. Renato pede na frente. O lançamento para o Valdeir. Já na grande área. Caiu. A torcida protesta mais uma vez. Outra vez. O senhor Antônio Pereira da Silva mandou seguir. Para desespero do banco do Fluminense. Até o vice Alcides Antunes. Insiste o Fluminense. Ronald. O cruzamento para a área. Marcelo Passos na sobra. Desta vez me pareceu um tranco legal. Ombro a ombro. Ao contrário daquele pênalti do Ronaldo sobre o Renato. Desta vez não me pareceu jogar a faltosa. Sorley. Rogerinho chegou atropelando o Wagner. O Santos levou vantagem. Anuncia o lançamento longo buscando o Renato e principalmente o Valdeir. Falta o Fluminense. Não apenas hoje. Uma jogada mais forte no meu campo. Mesmo com a passagem dos laterais. Falta a maior criatividade no meu campo. Até porque a Hilton até agora não jogou o que tem jogado. Olha a jogada do Jameli. Sorley sai jogando. A Hilton levanta a cabeça. Rogerinho toque de primeira. Para o Vampeta. A sobra do jogador do Fluminense. Giovani na marcação. Ganhou na bola. Ganhou na boa. Tem contra-ataque do Santos. E a falta no Jameli. É. O que tem sido a diferença da equipe do Santos. O Santos está mordendo e mastigando a equipe do Fluminense. Enquanto o Fluminense, olha lá, a gente que vê o lance. A mim me pareceu um tranco legal do pintado ombro a ombro. Agora o Santos tem marcado. O Giovani tem tirado as bolas do Vampeta. E o normal deveria ser o contrário. Então até por isso a vantagem do Santos por hora se explica. Temos 32 minutos no primeiro tempo. 1 a 0 Santos aqui no Maracanã. Pintado. Abriu na direita. Galo pediu e recebeu. Toca na frente. Giovani. Ganhou no corpo. Ganhou na boa. Tem espaço pela direita. Ele busca a melhor opção. E o Santos ganha mais um escanteio. Vamos rever o lance. O lance no Valdeir. O que tem que ficar claro é que cada pessoa tem a sua interpretação para esse lance. A minha interpretação foi uma disputa ombro a ombro. Para mim é absolutamente legal. Embora os braços também tocassem, era impossível que ele não tocassem. Pareceu o lance absolutamente normal do jogo. Mas cada um pode ter a sua interpretação do lance. É assim que é feito o futebol. Escanteio para o Santos. Tirando Lima de cabeça. Marquinhos com a sobra. Vem Santos pela direita mais uma vez. Tome cruzamento para a área. Renato faz o lançamento para o Valdeir. Condição legal. Marcos Adriano na cobertura. São dois jogadores muito velozes. Valdeir chegou atropelando. Ganhou. Sai com a bola Marcos Adriano. O banco do Fluminense se desespera. O vice-presidente de futebol, Alcides Antunes, levou as mãos à cabeça. Vem Fluminense pela esquerda com o Cássio. O cruzamento para a área. Edinho no alto é dele. Alcides Antunes já foi avisado pelo Rega 3 e se recusa a descer. É proibido onde ele está. Você viu o Cabralzinho agitado também na beira do gramado. Robert. Um Santos, zero Fluminense. 34 minutos no primeiro tempo. Este é pintado. Robert. Wagner na ponta esquerda. Cortou para o meio. Bela jogada. Vem o Santos mais uma vez. Tantativa era com o Marcelo Passos. Ganha Cássio. Renato faz a proteção. Cortou. Caiu. Não houve nada. Sai com a bola Giovani. Passamos agora dos 35. Giovani. Lindo lance. Fica caído sentindo muito o Giovani. O juiz não deu o cartão. Sport TV é o canal campeão. Linha Volkswagen. Agora com entrada reduzida. E parcelamento em 18 e 24 meses. Falta de muito longe. Cobrança de longe. O Wellerson acompanhou o tiro de meta. Agora pegou melhor na bola o Ronaldo. Reveja. Três na barreira. Estava bem colocado o goleiro do Fluminense. Giovani abre na direita. Ele é o destaque das roubadas do Santos com quatro roubadas até agora no primeiro tempo. E a diferença. Aliás, o Fluminense se fez. Está fazendo história em 95 pela pegada de toda a equipe. Inclusive o Renato que roubou uma bola na lateral esquerda. Mas o grande destaque, o que vai explicando até agora o sucesso do Santos, pelo menos nesta partida aqui no Maracanã contra o Fluminense, é essa aplicação. Um jogador como Giovani sendo destaque positivo da equipe no desarme. E não apenas na criação. E quando o craque do time também desarma, é que esse time de fato joga como uma autêntica equipe de futebol. E não como 11 estrelas dispersas como o Maracanã viu ontem no jogo do Flamengo. E o Joel deu uma bronca agora no Lima pelo lançamento. De fato, o Lima está exagerando neste tipo de jogada. Muitas vezes é um balão mais que propriamente um lançamento. O Tassilio toca atrás. Sorley. O Fluminense recomeça pela esquerda com o Cássio. Domino o Tassilio. Ele que quase foi barrado durante a semana. Joel pensou na entrada do Cadu ou do Norberto. Lateral para o Fluminense. Chegamos agora aos 38 minutos no primeiro tempo. Zero Fluminense, um Santos, gol de Giovani. Robert na briga com o Renato. Sai liso, sai limpo o Robert. Mas perdeu para o Ronald. Exagerou, o Renato fica com a bola. O cruzamento, bola fechada. Edinho tira de soco, a sobra do Fluminense, o chute. Galo tirando de cabeça. Marquinhos, capixaba na direita. Lateral para o Fluminense. Ailton. Vampeta tocando com o Ronald. Novamente a Ailton. Daí para o Tassilio. Cássio está livre na esquerda. Vampeta pedindo na direita. A opção foi pelo passe para o Vampeta. Marcos Adriano bem no corte. Giovani. Beleza de lançamento de primeira para o Robert. Ronald na marcação. Robert já na grande área. Prendeu. Tem o Marcelo Passos pedindo no meio. Jameli também pega. Bola para o Marcelo Passos. Vai tentar na habilidade. Tentou de novo. O gol que ele fez no Léo. E não conseguiu agora com o Ellerson. O Ellerson cobra o tiro de meta. Esporte vê o canal campeão. Aí a briga do Jameli. E o juiz da bola para o Fluminense. Luiz, um detalhe interessante que o técnico Cabralzinho desde o início da partida está de pé próximo à linha lateral. O representante já falou com ele. Ele não sentou. Esta que é a vigésima primeira partida do Cabralzinho no comando do Santos. Ele assumiu na quarta rodada na vitória do Criciúma. Contra o Criciúma 1 a 0 lá na Vila do Amiro. Passamos dos 40 minutos no primeiro tempo. Zero Fluminense. Um Santos. Ailton. Sorley vem para o ataque. Vem na lateral esquerda. Cruzamento. Bola no alto. Na direção do Renato. A bola chega até Renato. Tentou de meia bicicleta. Pegou muito mal. O técnico João Santana deixou claro durante os treinamentos da semana nas laranjeiras que se o Fluminense estivesse em inferioridade no marcador, ele colocaria Leonardo ou Gaúcho no lugar de Rogerinho. O Fluminense tem no banco Ney, Leandro, Silva, Cadu, Gaúcho e Leonardo. O Santos deu sete chutes a gol. O Fluminense apenas três. São os números do jogo aqui no Sport TV. É muito pouco ainda mais para uma equipe que precisa da vitória e está perdendo para o Santos. E a melhor e talvez a única opção para o técnico Joel é justamente a entrada do Leonardo, que é um bom atacante. Não se firmou como titular absoluto do Fluminense, mas é a melhor opção ofensiva de banco. Cássio na ponta esquerda. O cruzamento. Bola atrás do gol de Edinho. Atrás do gol do Santos é tiro de meta. Aí o banco do Fluminense. O Cabralzinho tem no banco Gilberto, Marcos, Paulo, Batista, Wellington e Macedo. 1 a 0 Santos, 41 minutos no primeiro tempo. Gol de Giovanni. Aliás, foi o Leonardo que deu a última vitória do Fluminense sobre o Santos neste mesmo Campeonato Nacional. 1 a 0 para o Fluminense nas Laranjeiras. Nos confrontos diretos, o Fluminense leva vantagem. 9 vitórias do Fluminense contra 4 vitórias do Santos e mais ainda 4 empates em 17 jogos. Robert. Encara a marcação do Ronald. Já botou na frente, ganhou o lance. Bateu para o gol! A bola passou muito perto. Sensacional a jogada do Robert. Para você curtir de novo. Passou tirando tinta. Chegou a bater na rede pelo lado de fora, por todos os ângulos aqui no Sport TV. E é outro jogador que está jogando demais, tanto na ajuda. Vem Fluminense com o Rogerinho. Bola para o Valdeir. Parou, prendeu. Ele volta toda a jogada, a torcida não gosta. Chegamos agora aos 43 minutos. Ailton. A sobra mais uma vez é do Fluminense. O chute por baixo. Bola muito fraca. Na tentativa do Otacílio, o Edinho defende com tranquilidade. E o Robert está auxiliando a zaga do Santos. A gente que vê mais uma vez a conclusão do Otacílio. E também a frente contra a liberdade para criar ótimas jogadas pelo setor esquerdo ao lado do Marcos Adriano. Giovanni tocando com o Wagner. Vai para o Marcos Adriano. Marcelo Passos. Na ponta esquerda, Robert. Marcos Adriano. Wagner. Vai para a Galo. Chega fácil o Santos. Robert mata no peito. Põe na grama. Marcelo Passos. Sai jogando mais uma vez o Fluminense. Consorlei. Bola para o Renato. Deu o corpo, ganhou a jogada. Bota a velocidade, Renato. Lindo lance. Tem o Valdeir pela esquerda. Renato. Sensacional a jogada. Bola para o Valdeir. Vem o Fluminense. O cruzamento. Wagner tirando. Numa arrancada incrível do Renato. Valdeir insiste. Wagner protege bem. No detalhe a jogada. Ainda Wagner. Foi puxado. Manda para frente. E a falta foi marcada. Santos bola. E a bola, na verdade, era de Renato também. Que se o Santos tem o jogador Giovani, o Fluminense tem Renato. Que afinal é um garotinho de apenas 18 anos e pode dar arrancadas maravilhosas como essa. É impressionante o exemplo de vida e até de profissional para muitos que não acreditavam no jogador Renato. Que é, sem dúvida alguma, um grande ponto de referência. E às vezes até a barriga de referência da equipe do Fluminense. Temos quase 45. Passamos agora dos 45 minutos no primeiro tempo. Lima. Renato está pedindo na frente. Bola para ele. Mais uma vez deu uma trombada, pediu toque de mão. Pintado com a bola. Bola para o Giovani. Faz a inversão. O Marquinhos ganha do Cássio. O Santos leva vantagem. Joga bem o Santos. Fez um belo primeiro tempo. Ronaldo manda para frente. Jameli abrindo com o Marquinhos. Novamente Jameli. Galo. Este é Ronaldo. Corta Ronald. Pode ser o último ataque do Fluminense no primeiro tempo. A torcida fica impaciente. Quero um empate. Renato. 46. Bem Galo. Passamos nos 46. A pita Antônio Pereira da Silva. Final de primeiro tempo. E as vaias da torcida do Fluminense. Zero Fluminense. Um Santos. Gol de Giovani. O time do Fluminense vem para o vestiário. Sport TV. O canal campeão. Está aí o detalhe fundamental dessa pegada do Santos. O craque que desarma é o Giovani. E o que mais faz faltas é Jameli. Bola rolando no segundo tempo. Teremos mais 45 minutos. Que prometem muitas emoções. Zero Fluminense. Um para o Santos. O Fluminense já vem para o ataque. Renato protege. Toca de cabeça. Ajeita. Ailton chutando mal. Com 15 segundos no segundo tempo. Ailton perdendo uma bela chance. Reveja o lance. Na proteção do Renato. Na frente do Marcos Adriano. Ele tocou de cabeça. O Ailton chutou para fora. Tiro de meta. Paredinho. Que pouco trabalhou no primeiro tempo. Otacílio ganha. Leonardo. Na ponta esquerda. Valdeiro. Fluminense começa animado no segundo tempo. Vem para cima. Busca a vitória. Que é basicamente o único resultado que interessa. Uma derrota. Não elimina o Fluminense. Mas deixa o time do Rio de Janeiro numa situação muito complicada. Temos um minuto no segundo tempo. Robert. Girou bonito. Sai jogando o Santos. Giovani. Marquinhos. Marquinhos capixaba. E a torcida do Fluminense sabe que pode exercer um papel importante na partida. E grita. Empurra o seu time. Fluminense que foi campeão brasileiro em 1984. Tá aí a torcida do Fluminense. Esteve nas semifinais em 1988. Ainda com alguns jogadores do time de 84. Ainda com Tato, Washington, Romerito. E esteve nas semifinais em 91. Quando perdeu para o Bragantino aqui no Maracanã. 1 a 0. Gol de Franklin. Que era ex-jogador do Fluminense. Vem Robert. Lindo lance. Ronald tocou pra trás. E dos jogadores, Luiz, que estão em campo. Três já foram campeões brasileiros. O Cássio em 89 pelo Vasco. Ailton em 87 pelo Flamengo. E o Renato em 87 também. Pelo Flamengo naquele título que não foi tão bem homologado pela CBF. Que diz que o esporte foi campeão. Vem Cássio pela esquerda. Caio Valdeir. Que foi vice em 92 pelo Botafogo. Aí o Tom. Renato. Ao lado dele, vice pelo Botafogo. Tá aí o Renato. Encara a marcação do Marcos Adriano. Cortou pra perna esquerda. Insiste o jogador do Fluminense. Cruzamento pra área. Pro Valdeir. Raspou apenas de cabeça. Cássio na sobra! Tiro de meta, Paredinho. Pelo menos na vontade já é outra equipe do Fluminense. O Santos volta um pouco assustado. E o Fluminense volta jogando muito bem. Três minutos no segundo tempo. Sorley. Lima. Recomeça o Fluminense. Otacílio. Tem o Vampeta ao seu lado. Valdeir. Boa abertura na direita. Ronald. O cruzamento pra área. Na direção do Renato. Dominou. Caiu. Chamou o pênalti. Vem o Fluminense. Cássio mais uma vez buscando a linha de fundo. Ele para. Prende. Volta a jogada. Vampeta se atrapalha com a bola. Sorley. Só o Ellerson no campo do Fluminense. Chegamos agora aos quatro minutos no segundo tempo. A pressão é tricolor. Lima. Ailton na ponta direita. Wagner ganha bem. Sai jogando o Santos. O capitão Galo tocando com o Marcelo Passos. Daí pra Jameli. Marquinhos dispara pela direita e recebe. Giovani acompanha pelo meio. O cruzamento é pro Giovani. Ronald tira. Olha o Jameli insistindo. Ronald protegeu bem. Zero Fluminense. Um Santos. Primeira partida das semifinais do campeonato aqui no Maracanã. Vampeta. Cássio vem no apoio. Valdeir. Passou bem por dois. O lançamento. Chegou apavorado agora o Ronaldo chutando pra trás. Tá aí o Ronaldo. O Renato pede. A torcida atende. Festa da torcida tricolor empurrando o time. O Fluminense quer mais um título em 95. Cruzamento pra área. O desvio de cabeça. A bola passa. Renato. Gol. É do Fluminense. Renato. Renato. Cinco minutos no segundo tempo. O Fluminense consegue o gol de empate logo no início da segunda etapa. Do jeito que os jogadores queriam. Renato livre na pequena área. Ficou fácil. Um Fluminense. Um Santos. Pra você curtir de novo. Renato marcando o gol de empate do Fluminense. Mauro Betting. Esse que é o quarto gol do Renato do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um gol de muito oportunismo. Contando também com a colaboração da zaga do Santos. Da indefensável defesa Santista. E realmente é amiga, né? De todas as equipes adversárias. É o décimo gol que a equipe do Santos leva dos 32 que já tomou neste Campeonato Brasileiro. Em bolas na pequena área. Gol da pequena área. Bolas que deveriam ser dos zagueiros ou do goleiro. Lançamento pro Marcelo Passos. Lima na cobertura. Manda pra frente. A partida vai ganhar ainda mais em emoção. Robert na entrada da área. Vem o Santos mais uma vez. Agora buscando o segundo gol. Giovani. O lançamento. Robert. Cantava o Jameli que estava impedido. No seu primeiro chute a gol no jogo. Renato marcando. O primeiro gol do Fluminense. Falta no Ailton. O lance agora dá pra cartão amarelo pro Robert. Que pegou por trás o jogador do Fluminense. E o gol que faz justiça. O Fluminense jogou em seis minutos. Jogou mais do que em toda a primeira etapa. E também aí se vê o valor de um grande treinador como o João Santana. Não apenas no aspecto tático. Também no psicológico. Ele botou fogo na equipe do Fluminense. Sete minutos no segundo tempo. A torcida do Fluminense faz barulho aqui no Maracanã. Escanteio. Escanteio para o Fluminense. Caiu o comandante do time tricolor. O comandante de uma conquista incrível no campeonato estadual. Renato Gaúcho. Marcando gols sempre em momentos importantes. Mais um cruzamento. Giovani tira. Um Fluminense e um Santos. A sobra mais uma vez é do Fluminense. Leonardo toca na frente. O Ailton disse que foi puxado. O juiz manda seguir. Ronaldo. Galo cadenciando agora um pouco o jogo. Acalmando o time do Santos. O jovem time do Santos. Marquinhos capixaba. Galo. Vem o Santos. Na habilidade do Robert. Fluminense tira. E a bola cai. No pé direito do Renato. Ele encara a marcação. Toca no meio. Vampeta. Otacílio. Para o Valdeir. Do jeito que ele gosta. O pintado já apontou. Já pediu a cobertura. Valdeir. Já na grande área. E o toque. A tentativa era com o Leonardo no meio. Nove minutos no segundo tempo. Um Fluminense e um Santos. A partida pega fogo no segundo tempo. Jameli. Este é Marcelo Passos. Trabalha na direita com Marquinhos capixaba. Cabralzinho. gesticulando na beira do gramado. Está aí o Giovani. Que beleza. A festa da torcida do Fluminense aqui no Maracanã. Agitando camisas brancas. Uma festa belíssima. Mas vem Santos para o ataque. Wagner. Boa abertura na esquerda. Robert. Perdeu para o Ronald. Ailton. Manda para frente. Leonardo. E a falta marcada. Esporte V. O canal campeão. Vampeta. Dez minutos no segundo tempo. Um Fluminense. Um Santos. A gente espera que esta festa maravilhosa da torcida do Fluminense possa acontecer mais vezes aqui no estádio do Maracanã. Afinal, neste campeonato nacional é apenas o segundo jogo que o Fluminense realiza no Mário Filho. E também é o segundo jogo do Santos. É um absurdo que um time como o Fluminense joga o mesmo número de vezes no Maracanã, uma equipe como o Santos. Por mais que o Maracanã também seja uma casa santista lendária pelas conquistas do Santos nos anos 60. É realmente muito pouco jogo para o tempo do futebol mundial. Ailton na sobra. O lançamento para o Leonardo. Condição legal. Já na grande área. Renato está livre. O cruzamento. Bola no alto. Edinho. Edinho salvando o Santos. Santos. Dez minutos no segundo tempo. Vemos um outro Fluminense em ação na segunda etapa. Ou um verdadeiro Fluminense. Na verdade, o Fluminense da primeira etapa era outro Fluminense. O Fluminense pegador de vontade, de coração. É esse Fluminense que está jogando o segundo tempo contra o Santos. Que agora está irreconhecível. Não tanto por erros da equipe santista, mas principalmente pelo acerto agora, pelo crescimento da equipe do Joel Santana. Que é o grande craque da equipe. O Renato fez o gol, mas que armou toda a jogada e tem armado as jogadas em Joel Santana. Jameli. Falta do Vampeta. A defesa do Edinho no lance anterior foi a primeira defesa difícil do Edinho em toda a partida. Esta defesa que você está revendo agora. Sai jogando o Fluminense mais uma vez. Renato. Protege. Caiu. Chamou a falta. Não houve. Jogada legal. Jogada legal. Galo. Pediu e recebeu o Giovani. Marcelo Passos dispara pelo meio. Ele não passou. Bola para o Jameli. Sorley. Ganha na bola. Valdeir pede na frente. Vem Sorley. Foi fominha. Prendeu, mas foi puxado pelo Giovani. O Giovani já tem cartão amarelo no jogo. E o árbitro usa a sua total falta de critério para não mostrar outro cartão para o Giovani. Um Fluminense e um Santos. Faltas cometidas. Doze pelo Fluminense e dez pelo Santos. Vampeta. Arrisca de longe. Chuta mal. Chuta da entrada da área. Chuta torto. Vampeta. Tiro de meta, Paredinho. Luiz. Detalhe a respeito do time do Santos. Que a média de idade é de 25 anos. Jameli com 20. E outro jogador com 21 anos de idade. Ronaldo são os mais novos. Porém, Marquinhos Capixaba e outro jogador pintado. Ambos têm 30 anos de idade. Confirmando média de idade. 25 anos. O Lima deu uma cabeçada agora no Vampeta. Está atrapalhado o Lima hoje. Treze minutos no segundo tempo. Sorley. Cássio faz o lançamento. Valdeir não foi na bola. Absoluto no lance. Marquinhos Capixaba. O Sorley, depois de ficar muito tempo fora da equipe do Fluminense, substituído pelo Alê, está fazendo uma boa partida. Apesar da jogada maravilhosa, o gol sentista ter sido do seu lado. O Sorley está muito bem no jogo até agora. Lima tira de cabeça. Marcelo Passos. Galo levanta a bola e trabalha na esquerda com Marcos Adriano. São as emoções da semifinal entre Fluminense e Santos aqui no Maracanã, que você acompanha no Sport TV o canal campeão. As aulas dos 14. Luiz Gaúcho, camisa 16, começa a fazer alongamento no banco. Galo! Galo! Cruzamento na direção do Jameli. Vampeta sai jogando com o Valdeir. Cortou bonito. Valdeir bota na frente do jeito que ele sabe. Sensacional a jogada. Perdeu o equilíbrio. Que arrancada fulminante do Valdeir. Uma jogada maravilhosa do Valdeir. Lembrou muito o lance na primeira etapa do Renato. Mas querendo ser chato, era o lance para ter tocado no último drible, ter tocado aberto a jogada pela direita, que era a melhor opção. Porque realmente com 15 jogadores do Santos em cima dele, ficaria difícil a conclusão. Sorley tira. A sobra fica com o Santos, fica com o Galo. que faz abertura lateral com o Marcos Adriano. 1 a 1, Santos e Fluminense aqui no Maracanã. Na ponta esquerda, Marcos Adriano. Faz o toque atrás. Lima tirando, Giovani com a sobra. A briga na entrada da área do Fluminense. Otacílio sai com a bola dominada. E distribui na direita com o Leonardo. Wagner na marcação. Renato. Botou na frente. Leonardo. Bom ataque do Fluminense. Renato pede a devolução. Leonardo passou mal quando tentava o Ailton. Marcos Adriano, impedido Giovani. Sport TV, o canal campeão. Entre de carrinho nos postos Petrobras. Vampeta. Otacílio. Cássio. Faz o lançamento para o Leonardo. Cabeçada para a entrada da área. O corte foi do Pintado. Vampeta manda de cabeça. Outra vez Pintado tirando. Trabalha o Fluminense pela esquerda. Na velocidade do garoto Vampeta. Cruzamento para o Renato. Ronald de cabeceia. E já começa a ser muito interessante ao técnico Cabralzinho. Uma mexida tática na equipe do Santos do goleiro Edinho. Seria a entrada do volante Batista. Embora desde oito de outubro não joga pela equipe do Santos. Batista para ajudar o Galo na acontecer do meu campo. Que não está sabendo fechar mais a equipe do Fluminense. Liberando o Wagner para fazer a função. Que o Marcelo Passos parece não ter mais pernas. E nem tampouco a habilidade naturalmente. Para exercer que a ligação meu campo ataque. Vampeta faz o toque lateral com o Otacílio. Todo o time do Santos equado. E o Fluminense vem com o Lima. O lançamento para o Edinho. Definitivamente lançar não é a do Lima. E o Joel Santana olhou para os seus companheiros de banco. O Joel que jogava até na mesma função desse regularíssimo jogador Lima. E praticamente desistiu. Não vai nem mais chamar a atenção do zagueiro central. Que abusou desse tipo de jogada. Até agora infrutífera. Sorley vai lá na lateral direita. E comete a falta no Robert. Vai receber cartão. Ele estava pendurado. Não joga domingo. Um dos cartões amarelos mais desnecessários da história do futebol brasileiro. Cartão amarelo para Sorley que está fora do próximo jogo. É o terceiro cartão amarelo da partida. E os três cartões para o Santos. Dois para o Santos. E esse agora para o Sorley do Fluminense. Acácia. Vem Jameli pela direita. Vem Santos. Marcelo Passos domina na entrada da área. O lançamento para o Giovani. A bola passou. Passos errados. 33 do Fluminense. 28 do Santos. Números do jogo. No seu canal campeão. Robert. Bom lançamento à frente. Toque de calcanhar do Marcelo Passos. Buscava o Giovani. Na cobertura está Lima. Giovani aperta. Tiro de meta para o Fluminense. Aí o Cabralzinho. O Ellison cobrando o tiro de meta. Esporte veio o canal campeão. O time do Santos que tomou um grande susto após o gol do Fluminense. E agora parece novamente mais tranquilo. Apesar dessa jogada, com essa ponta intranquila do Jameli. É absolutamente natural. A equipe do Santos sentia a pressão no Maracanã. Não há equipe que não sinta. O próprio técnico Cabralzinho durante a semana deixou claro. O Santos, o que vier é lucro. Embora tenha grandes condições de ser campeão brasileiro. O que vier é lucro para a equipe do Santos. Vem Cássio. Botou na frente. Olha o Fluminense. O cruzamento. A bola passou por todo mundo. O Renato fica pedindo. Existe o Fluminense com o Ronald. Onde a pressão é do Fluminense. Mais cruzamento. Leonardo cabeceou para o Ailton. Tentou fazer embaixada na área. Otacílio perdeu. Sorley. Antes do Jameli. Bola recuada com o Ellerson. O Lira no lance. A jogada magnífica pela esquerda. E a jogada que pode ser a solução para a equipe do Fluminense. Não cruzou e não chutou a bola. Deu um balão para cima. Não haveria um Vindasco que pudesse pegar essa bola. E o Lira começa a sobrar também pelo lado esquerdo. O Santos não consegue. O Lira. O Cássio não consegue. Mas tem a liberdade. E a equipe do Santos não tem. Naturalmente. Um jogador para acompanhar o Cássio. Substituir o Lira na equipe do Fluminense. Passamos dos 20 minutos no segundo tempo. Renato. O autor do gol do Fluminense. Chamou a falta. O Marcos Adriano sai com a bola. Lima. Vem o zagueirão. Lançamento para o Leonardo. Marcelo Passos com a sobra. O Cássio que está fazendo tudo aquilo que o Lira não fez ontem pela equipe do Flamengo. Sorley. Ailton divide. A sobra fica com o Sorley. Cássio. Um Fluminense. Um Santos. Marcelo Passos na marcação. Toque com Ailton. Renato está pedindo. Ailton prendeu. Busca a tabela. Valdeir na entrada da área. Otacílio. Ele queria e recebeu. Renato. Faz a inversão. Boa bola com o Cássio. O toque de primeira. Leonardo na ponta esquerda. O cruzamento. Na direção do Renato. Dominou. Tentou passar no meio de dois. Otacílio bateu para o gol. Tiro de meta, Paredinho. Vamos rever o chute. Aí a bomba do Otacílio da entrada da área. Um tiro maravilhoso. A gente vê de novo a pancada do Otacílio. Não é o forte dele. Aliás, nem da própria equipe do Fluminense. Que até agora no Campeonato Nacional. Marocou apenas um gol de fora da área. Passamos dos 22 minutos no segundo tempo. Um Fluminense e um Santos. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você no Sport TV. Esse que foi, inclusive, o terceiro chute do Otacílio. Que é o destaque nesse aspecto da equipe do Fluminense dos 10 tiros a gol. E, naturalmente, além daquele gol de fora da área, o Fluminense também fez mais um gol de falta no Campeonato Nacional. Giovani, que toque sensacional. Joga muito fácil, Giovani. Tem muita visão. E, repito, de costas ele tem mais visão que a grande maioria de frente. É um negócio inacreditável. Realmente, ele até por ser do Pará, estado onde Sócrates e a família do Sócrates fez fortuna. Trabalhava antes de vir para São Paulo. Deve ter alguma coisa na água do Pará. Olha o Renato lançando o Valdeir. Cara a cara. Olha o gol do Fluminense. Valdeir pediu o pênalti. Pênalti marcado ou não? O juiz correu para o lado. Pênalti marcado. É pênalti para o Fluminense. Na jogada do Valdeir, o abraço emocionado dos jogadores do Fluminense. Pênalti para o Fluminense. Vamos rever a jogada com muita atenção. Valdeir botou na frente. Veio a cobertura do Ronaldo. O Valdeir passou. Foi calçado na hora do chute, Mauro. Foi calçado. Pênalti absolutamente claro. E lance para cartão vermelho para o Ronaldo. Porque o jogador da equipe do Santos impediu uma ação clara de marcação de gol da equipe do Fluminense. Além do pênalti que foi muito bem marcado. O zagueiro central da equipe do Santos deveria ter sido expulso pelo árbitro Antônio Pereira da Silva. E a ordem do técnico Joel Santana. Ronald ou Leonardo. Um dos dois baterão o pênalti. Luiz, este é o terceiro pênalti favorável ao Fluminense neste campeonato brasileiro. E o quarto contra o Santos. Está agitadíssimo, Joel. Ronald ajeitou. Ele bateu contra o Goiás e marcou. Bateu no canto direito do goleiro Klemmer naquela oportunidade. Fica a expectativa da torcida do Fluminense. Da torcida do Santos. Tivemos mais um cartão. Daqui a pouco a confirmação para você aqui no Sport TV. Concentradíssimo Edinho. Pode ser o momento da virada para o Fluminense aos 24 minutos. Ronald na cobrança. Ronald contra Edinho. Pênalti a favor do Fluminense. O Fluminense pode virar aqui no Maracanã. Um Fluminense e um Santos. Autoriza o juiz. Partiu Ronald para a cobrança. Bateu. Gol! É do Fluminense. Com grande categoria deslocando Edinho. Desta vez batendo no canto esquerdo. Ele marca o seu segundo gol no campeonato. Os dois de pênalti. O Fluminense vira. Temos agora 25 minutos no segundo tempo. O Renato beija o Ronald. Dois Fluminense. Um Santos. Por todos os ângulos a cobrança. Mauro Betting. Perfeita a cobrança do Ronald. O segundo pênalti batido por ele. O segundo pênalti marcado. Ninguém da família antes do nascimento conseguiria defender essa bola. O equipe do Fluminense merece amplamente até agora o resultado. Por tudo que fez na segunda etapa. Exatamente aquilo que não havia feito no primeiro tempo. Cartão vermelho. Cartão vermelho para Robert. O Santos perde a cabeça. O Robert dá um pontapé totalmente desnecessário. Cartão vermelho para Robert. A Cass Feleger. E era ele mesmo que havia recebido o cartão amarelo na reclamação da marcação do pênalti. Agora recebe o vermelho. O técnico Cabralzinho. Coloca o atacante Macedo. Número 15 no aquecimento. Infantil o Robert. Ele ficou fora. Ele recebeu o terceiro cartão no lance do pênalti. Talvez tenha perdido a cabeça. Não iria jogar domingo. Agora prejudica o time do Santos, Mauro. É aquilo dentro da inexperiência da equipe do Santos. Até porque o Robert tinha sido até o momento da sua expulsão absolutamente correta. O melhor jogador da equipe do Santos. Ele recebeu o cartão amarelo no lance do pênalti. Provavelmente por reclamação. E agora recebeu o segundo cartão amarelo. Absolutamente correta a expulsão. Infeliz a atitude desse que tinha sido até agora o melhor jogador do Santos. O Cabralzinho vai tentar abrir o seu equipe. Vai tentar buscar o empate com o Macedo. E agora vai sobrar para o Marcelo Passos a jogada de articulação e até mesmo de marcação. Porque não será fácil para o Santos com a menos aguentar a pressão e a galera do Fluminense que entra junto com a equipe em campo. Bampeta. Dois Fluminense e um Santos. O comentário do técnico João Santander. Ele quer que o time parta para cima do Santos. Segundo ele 2 a 1. Não é um bom resultado ainda para o Fluminense. Escanteio para o Fluminense. Agora o Fluminense vem para tentar a vitória pelo placar elástico. E agora a inexperiência da equipe do Santos pode pesar fundamentalmente na história até do próprio campeonato para a equipe Santista. Você viu o Macedo no aquecimento. Escanteio já cobrado. Tome cruzamento para a área. 27 minutos no segundo tempo. O Vampeta. Ótima abertura na direita. Ailton cruzamento para a área. Tentativa do Valdeir. Redino. Ótima jogada do Valdeir. Pegou de primeira. Atento. Bem colocado. Voou bonito Adinho. Mas vem o Fluminense. Cássio já na grande área. O cruzamento por baixo. A bola passou por todo mundo. Passou pelo Ailton. Dois Fluminense. Um Santos. A pressão do Fluminense é muito grande agora aqui no Maracanã. E joga muitíssimo bem a equipe do Fluminense. O Santos se perdeu completamente. Também no aspecto psicológico. Repito. Não é fácil jogar no Maracanã. Com o Maracanã inteiro jogando junto com a equipe de futebol. E até agora no segundo tempo. Se jogasse o Ellerson. Se jogasse o Joel Santana. Se não jogasse o Gandulo. Se não jogasse ninguém na meta do Fluminense. Até agora não teria feito falta. Porque o Santos simplesmente não chegou no segundo tempo. Falta no Giovani. Sport TV. O canal campeão. Brahma Shope pensou cerveja. Pediu Brahma. A número um. Você fica um pouco com a festa da torcida tricolor. Que praticamente lota o anel superior do Maracanã. O Renato está pedindo para receber o terceiro cartão amarelo. Ronaldo na cobrança. Solta a bomba. O Ellerson encaixando firme. Bateu agora na direção do gol. Bateu muito forte. Ótima cobrança do Ronaldo. Bola passou pela barreira. Boa defesa do Ellerson. E agora sim o goleiro Ellerson esteve presente. E honrou a sua presença na segunda etapa. Mais um jogador do Santos no aquecimento. Volante Batista. Camisa 13. E agora mais um jogador do Santos no aquecimento. Outro atacante. Aliás confirmando. Marcos Paulo e Batista. Marcos Paulo 13. Batista 14. Portanto dois jogadores de defesa. Um volante e outro zagueiro. E o Batista cada vez mais passa a ser uma opção fundamental para o técnico Cabralzinho. Renato na entrada da área. Bola recuada. Edinho. Despacha para frente. Todo o Santos recuado. Passamos dos 30 minutos no segundo tempo. Dois Fluminense. Um Santos. Otacílio pediu e recebeu. Ele pensa na melhor opção. Faz o toque lateral com o Vampeta. Cássio pela esquerda. Ele encara a marcação. Busca Renato. Forçou a falta. O juiz não deu. Renato vem em cima. Sai jogando o Santos. Jameli. Dois na marcação. Ele tem habilidade. Prende a bola. Lateral para o Santos. E não apenas por estar apitando também a partida. Mas o Renato está tentando cavar faltas, escanteios, pênaltis para a equipe do Fluminense. Se o árbitro fosse mais rigoroso, como de fato não é o Antônio Pereira da Silva. E o Renato já poderia ter recebido pelo menos um cartão amarelo. Luiz. Vai sair o Marquinhos capixada para a entrada do Macedo. O que pediu o técnico Abrauzinho? Tentar fazer o gol, né? Chegou ainda, né, o Macedo? Dá, dá para empatar. Aí portanto. No gramado, a movimentação do Akas Feleger, do Bruno Volosch. E vem o Santos com o Wagner. Marcelo Passos bobiou. Sorley ganha. E a falta do Marcelo no Sorley. Mauro Betting. E esta substituição no Santos. É, o Cabralzinho agora está no limite do bestial, do genial e da besta. Aquela coisa que acaba sempre colocando o treinador em xeque. Ele é um técnico que ousou desde a escalação inicial e ousa ainda mais. Abrindo de vez a equipe do Santos e dando campo para o lateral esquerdo, o Cassio. Que tem sido a principal e melhor jogada ofensiva do Fluminense na segunda etapa. Se Marcelo Passos não voltar a acordar, se Jamel e Giovani não ajudarem atrás, mas o Santos pode se complicar de vez no Campeonato Brasileiro. 2x1 o Fluminense que quer o terceiro. Otacílio na tabela. Entrou rasgando o Ronaldo, salvando o Santos. Gaúcho vai entrar no lugar do Sorley. O Joel também vem para cima. 1x1. Olha o Renato cometendo a falta. Mas a do Joel tem muito a ver, porque é justamente a deficiência na bola aérea, que é a maior da zaga do Santos. O Gaúcho é um emérito cabeceador, com a vantagem de um homem a mais, com o Lima um pouco mais plantado e com o recuo de um dos volantes que pode ser o Otacílio. Naturalmente a equipe do Fluminense pode crescer. 33 minutos no segundo tempo. O Fluminense virou na segunda etapa. 2 Fluminense e 1 Santos. Giovani briga. Otacílio deu para trás, deu mal. Lima. Lima se equilibrou, se posicionou e chutou para frente. Galo tome lançamento. Olha o Macedo. Caiu sozinho, é um jogador de habilidade. Marcelo Passos. É boa a chegada do Santos. Macedo. Toca atrás com o Wagner. Vem Santos na habilidade do Wagner. Sorley na cobertura. Sempre jogando com muita garra. Dividiu, sofreu uma falta dura. Falta dura do Wagner. O banco do Fluminense fica reclamando, Mauro. Duríssima. Falta no mínimo para cartão amarelo para o Wagner. Leonardo na ponta esquerda. Ele divide. Muito bem agora o Ronaldo. 2 Fluminense e 1 Santos. 34 minutos. Jameli. Volta a jogada. Chama a experiência do pintado. Giovani. Ronaldinho na marcação. Olha aqui o Joel. Vem aí Gaúcho no Fluminense. Gaúcho que foi pivô. De um problema na decisão do campeonato de 92. Quando jogava pelo Flamengo. E o Renato era jogador do Botafogo. Após a grande vitória do Flamengo na primeira partida. O Renato ofereceu um churrasco ao seu amigo Gaúcho. A direção do Botafogo não gostou. E rescindiu o contrato do Renato. Que não disputou a segunda partida. Graças a Deus as mentalidades agora são melhores. Tanto é que os jogadores do Fluminense e do Botafogo. Numa churrascaria do Rio de Janeiro puderam conversar, comemorar, beber, comer sem maiores problemas. E por enquanto o Wagner ter respondido ali pela lateral direita. Ele que está com a bola na mão para bater o lateral. Sem maiores problemas as investidas do jogador Cássio. Também está tendo seus problemas para contra o Maceio. Saindo o Sorley. Aqui com o Sorley. Você sai sentindo alguma coisa, Sorley? É só derrubar no câmera quanto o Rio é melhor sair. Jameli, vem Santos. E o tiro de meta para o Wellerson. Quem recua para a quarta zaga é o Vampeta. Está aí o Renato. Está querendo o time na frente. Dois Fluminense e um Santos. Sport TV, o canal campeão. Linha Volkswagen. Agora com entrada reduzida e parcelamento em 18 e 24 meses. Leonardo. Gaúcho. Boa bola para o Ailton. Vem o Fluminense. Já na grande área. Prendeu. Perdeu tempo o Ailton. Toca atrás. Renato. Parou. Buscou a melhor opção. Gaúcho de virada para fora. Tiro de meta, paredinho. Entrou a fim de jogo o Gaúcho. Gaúcho que disputou o último campeonato paulista pela Ponte Preta. Uma pequena confusão no banco do Fluminense. Porque os jogadores Rogerinho e Sorley continuam no banco. E a regra não permite que esses jogadores que já estão fora do jogo. E são obrigados a descer para o vestiário. Chutes a gol 13 do Fluminense e 9 do Santos. Nós tivemos no primeiro tempo 4 chutes do Fluminense contra 8 do Santos. Já faz uma comparação da performance dos dois times no segundo tempo. É outro Fluminense. O Santos também. Mas o Santos também não joga bem. Além do nervosismo. Também pela excelente atuação do Fluminense na segunda etapa. Mas vem Santos bem pela direita. Macedo capricha no cruzamento. Giovani de cabeça. Saúl Elesson. Giovani é um perigo. É um craque. De cabeça. Atrás do gol do Fluminense. E você está revendo o lance. E por enquanto o Cabralzinho foi bestial na sua alteração. Ao colocar o Macedo no lugar do Marquinhos. O Wagner, repito, compôs bem a lateral direita. Como já havia acontecido em outras partidas contra o próprio Paysandu. E o Macedo entrou com muita vitalidade no jogo. O Santos vai equilibrando uma partida que era toda do Fluminense. O Fluminense que tem um a mais. Robert foi expulso. Temos 37 minutos no segundo tempo. A torcida resolve empurrar mais uma vez o time do Fluminense. Lançamento para o Macedo. Linda jogada já na grande área. Vem o Santos. O cruzamento. O toque do Otacínio de cabeça. A sobra fica com o Ronald. O Santos está vivo no jogo. Quero um empate. Se o Fluminense mantiver esse resultado de 2 a 1. O Santos passa a precisar da vitória por um gol de diferença no Pacaembu. Ronald com muito espaço. Renato. Cruzamento para o Gaúcho. Bola para o Edinho. Luiz. Daqui a pouco mais uma alteração no Santos. Entrando o atacante Wellington. Camisa 16. Wellington que tem 3 gols no campeonato. No lugar de Marcelo Passos. Camisa 8. É não só querendo empate. Querendo a vitória. O técnico Cabralzinho. Seu Marcelo Passos que não esteve bem. Taticamente não interessava muito tempo a sua permanência no campo. E o Jameli recua um pouco mais para deixar o Wellington brigando a frente. Luiz. Rapidamente aqui ouvindo o Marcelo Passos. Como é que está o jogo lá dentro? O que você está sentindo Marcelo? Está difícil. Estão fazendo a bola bem. Estão fazendo a marcação. Vocês esperavam o Fluminense tão forte voltando? Aí portanto o Marcelo saindo rapidamente para o vestido. Marcelo Passos que errou 7 passes em toda a partida. Dos 33 erros de passe do Santos até agora. 7 foram do Marcelo. Magne. Tocou no meio. Vem Santos com perigo. Giovani tentou de longe. O Ellison. O Ellison. Deu um tapa na bola para o meio da sua grande área. 39 minutos no segundo tempo. Você acompanha um grande jogo no Sport TV. Uma grande semifinal de campeonato brasileiro. A gente revê mais uma vez a paulada e a meio atrapalhada, mas grande defesa do Ellison. E a gente vê dois grandes treinadores em campo. É verdade que o Cabralzinho teve fortuna, teve sorte na alteração. Foi extremamente ousado e por enquanto reequilibrou a partida. O Santos no momento está até melhor que o Fluminense. E o Joel que deu outra vida ao Fluminense. Gaúcho abrindo com o Leonardo. Vem Fluminense. Deixou com o Renato. Já na grande área. Tentava o cruzamento. Leonardo na sobra. Bateu para o gol. Edinho. Edinho salvando o Santos. Ailton falta dura. Falta duríssima no Ailton. Dura e desnecessária. Cartão amarelo. Está fora. Mais um pendurado. Wagner. Também está fora. E aliás demorou para receber o merecidíssimo cartão amarelo. Reveja a falta. Passamos dos 40. Dois Fluminense e um Santos. O time do Santos vai precisar da vitória no Pacaembu. E vai ficando pendurado. Vai perdendo seus jogadores. Cartão amarelo para o número 7 do Santos Wagner. E que está fora do próximo jogo. Ao lado de Jameli e também de Robert. Gaúcho se movimenta. Ele é bom na cabeçada. Dois a um Fluminense. O cruzamento. Edinho tira de soco. Otacílio na sobra. Parou. Prendeu. Arrisca de longe. Edinho. Que bomba. Que bomba do Otacílio. É escanteio. Grande defesa do Edinho. Vale a pena ver de novo. O escanteio já foi cobrado. Vem o Fluminense na pressão no final do jogo. Renato briga pela direita. Ainda Renato. Evita sair do cruzamento. Quando ativa era com o Leonardo. Giovani ajeitou. No peito o segundo juiz. Bota na frente. Vem contra-ataque. Gaúcho. O jogo é lá e cá. O jogo é aberto. Um grande jogo. Renato impedido. 42 no segundo tempo. O Fluminense. O Santos busca o gol. É um jogo maravilhoso. Não só tática. Como tecnicamente também. A partida cresce demais na segunda etapa. A gente vê o impedimento absolutamente claro. Do Renato voltando. E é um jogo ainda indefinido. Até porque há craques de lado a lado. A Giovani no Santos. A Renato. E há também essa superação característica da equipe do Fluminense. Que tem feito e tem enchido os olhos de todos aqueles que gostam do futebol. Macedo recebe a devolução. Falta do Valdeir. Cartão amarelo para Valdeir. Antes da partida o Joel Santana dizia que o resultado de 1 a 0 seria uma goleada. Seria um grande resultado. E é para a maneira de jogar da equipe do Fluminense. Pelo talento, pela qualidade da equipe do Santos. De fato é. Cruzamento para a área. 2 Fluminense. 1 Santos. Ailton tira. O Santos busca o segundo. Novamente Macedo. Na ponta direita. Cruzamento por baixo. Vampeta. Lançamento para o Leonardo. Condição legal. Ele saiu do seu próprio campo. Edinho está fora do gol. Leonardo bota na frente. Falta. Falta para cartão vermelho. Está expulso. Porque o Jamelo inclusive já tem um cartão amarelo. E vai receber direto o vermelho. Nem recebeu o segundo cartão amarelo. Nesse lance. É um lance também de interpretação para o árbitro. O jogador da equipe do Fluminense não ia em direção a meta. Ia em direção a linha de fundo. O árbitro inclusive poderia na minha ótica ter mostrado apenas o cartão amarelo. Mas como também foi uma falta feia. É um lance de interpretação. Mas no fundo ia dar a mesma. Porque seria o segundo amarelo. É a expulsão. E o Jamelo também já está fora do próximo jogo. Mas continua evidentemente pendurado. Se o Santos seguir na competição. Mas olha quem veio na cobertura. O Jameli. Que espírito de luta. Que espírito de decisão do garoto Jameli. Das duas equipes. São duas equipes nesse aspecto maravilhosas. Elas suplantam algumas carências técnicas. E até mesmo táticas com essa superação. Que dá gosto de ver. E principalmente de torcer para equipes como o Fluminense e o Santos. E eu lembro que o Jameli é o mais jovem jogador do Santos. Tem apenas 20 anos do dado. Foi revelado pelo São Paulo. E custou apenas 250 mil reais. Custou pouco. É um grande jogador. Mais uma bobeada do São Paulo. Foi a quarta falta do Jameli na partida. E é um bom momento para o Fluminense. Ailton na cobrança. 44, quase 45 minutos no segundo tempo. Mas devemos ter acréscimos. A partida foi muito interrompida na segunda etapa. Passamos nos 45. 4 na barreira. Preocupado Edinho. 2 Fluminense e 1 Santos. Ailton na cobrança. Levanta na área. Cabeçada para o gol. Edinho. Olha a sobra. Gol! É do Fluminense. Leonardo! Leonardo aos 45 do segundo tempo. 3 Fluminense. 1 Santos. Leonardo! Terceiro gol do Leonardo neste campeonato. O segundo contra o Santos no campeonato brasileiro. Leonardo! Reve, Gedinho, numa grande defesa. E o Leonardo oportunista de cabeça. Fazendo o terceiro gol do Fluminense. Leonardo Fluminense, que só havia marcado 3 gols no campeonato. Contra o fraquíssimo União São João. Ele vira o jogo pela primeira vez no campeonato. Faz 3 gols. E consegue um excepcional resultado nessa primeira partida. Leonardo por todos os ângulos. Terceiro gol do Fluminense. 3 Fluminense. 1 Santos. O Edinho quase tirou de cabeça. Mauro Betting. Um gol de duas cabeçadas, né? A do Leonardo. O Edinho tentando salvar de cabeça. Seria um negócio impressionante. Na verdade, a bola mais bateu na cabeça dele. E o gol que pode decidir todo o campeonato nacional. Porque se há uma equipe iluminada e tem méritos para isso, neste ano de 95, não só no futebol do Rio de Janeiro, mas sem dúvida alguma agora, também no futebol do Brasil, é o Fluminense. Aquela mística do Timingo. E bota aspas nisso. Mais uma vez, entra em campo. Quando nem mesmo a própria torcida do Fluminense tinha lá a sua certeza sobre o desempenho da equipe, depois do mau primeiro tempo, o Fluminense é outro. Ou melhor, é o mesmo no segundo tempo. E quer mais, Cássio já na grande área, chega o Fluminense no final do jogo, cruzamento. Entrou o Cadu no Fluminense com a 14 no lugar do Valdeir. Aí o Cadu. Três Fluminense, um Santos. Que festa incrível no Maracanã. E a bola quase pegando a câmera. Vem mais cruzamento para a área. Ailton na jogada individual, rolou para trás, para o Renato. O toque lateral na entrada da área, o Tassilho. O lançamento, o Cadu, o Caracar, olha o gol do Fluminense, Cadu. É do Fluminense. Um lindo gol de Cadu. O Fluminense faz o quarto. O Fluminense fica numa condição excepcional no campeonato brasileiro. Agora o Santos precisa de três gols em São Paulo. Cadu tirando o Edinho da jogada. O Joel tem muita estrela. Botou o Cadu, tocou na bola pela primeira vez e fez um lindo gol. Quatro Fluminense, um Santos, Mauro Betting. Um dos gols mais belos para um jogador que acabou de entrar numa partida praticamente definida. O primeiro gol do Cadu no campeonato. E ele entrou para ajudar a fechar, não para fazer um gol de craque. É uma das partidas mais maravilhosas e imprevisíveis dos últimos tempos em todo o futebol brasileiro. É aquilo que a gente dizia. Você vê como o futebol é ingrato. Da bestialidade, no bom sentido, da genialidade do Cabralzinho. Na ousadia dele em buscar o resultado nos últimos três minutos. Com a expulsão do Jameli, acabou indo tudo pelo espaço. E a festa é do Fluminense merecidamente. E o Renato reúne os jogadores do Fluminense, chama todos os jogadores, acaba o jogo. Festa no Maracanã. Quatro Fluminense, um Santos.